Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Neto e no vídeo de hoje é um vídeo super diferenciado porque eu tô indo pra São Paulo, vocês estão embarcados comigo nessa aventura então já se acomoda aí na cadeira, senta dando like, se inscreve no canal com certeza vai ter várias máquinas que a gente vai Beleza galera, a gente tá aqui na Avenida Europa, já começando daquele jeito deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que tem aqui uma lojinha aqui, já tem a G63, já tem uma 911 Turbo S F8 Tributo, Seaston Martin aqui, eu não lembro qual que é o modelo dele mas cara, olha que coisa linda, velho aqui do lado temos RS6, 488 nossa cara, esse carro é muito lindo de perto, cara cara, olha que coisa linda de perto, velho cara, se liga na 355, 355 passando aqui nossa cara, que louco, mano primeira vez que eu tô vendo esse carro aqui de perto Rolls Royce, velho olha que, cara, que lindo o carro de perto, velho olha que louco nossa cara, que coisa linda aqui cara pera aí, ah não, reflexo será que é uma SF90 aquilo ali? cara, vou lá dar uma conferida galera, é uma SF90 mesmo cara, eu nunca vi esse cara, eu nunca vi esse carro eu sei que tem lá em Curitiba só que eu nunca vi esse carro de perto eu sei que tem, mas eu nunca vi nossa cara, galera, que coisa linda, velho que coisa linda que coisa linda olha isso aqui, galera SF90 descendente da Enzo descendente da LaFerrari V12 acho que é V12 não, é V12? não é V8 nossa cara, deu branco agora V12 e V8 híbrido mil cavalos cara, isso daqui é a nata da Ferrari é a nata você que não sabe muito de Ferrari existe as V8 existe as V12 agora vai entrar a V6 híbrido é V6 híbrido mas essa aqui é a linha especial da Ferrari que é uma linha como se fosse aniversário e cara, isso aqui é a nata da nata da nata da Ferrari que coisa linda galera, olha a Ferrari olha a Ferrari aqui, cara placa preta, meu Deus do céu é a placa preta, velho olha só olha que coisa linda uma cara foi uma saverona seguindo pelo tour aqui na Avenida Europa agora eu vou pra loja da Lamborghini ver o que carros que tem ali que eu já vi pelo jeito tem uma aventadora ali já de cara, cara dando tapa na cara aquele tapa assim, ó cara, aqui é outro rolê, cara é outro rolê é incrível olha o carro aqui passando meu Deus do céu cara, que coisa linda e agora galera Lamborghini São Paulo a gente já tá vendo aqui uma Huracan STO um dos lançamentos aqui da Lamborghini aqui no Brasil temos uma Huracan Evo Spider, eu acho posso estar errado se eu tiver errado comentem aí no comentário, galera o modelo eu posso estar errado tem uma Huracan e eu acho que lá atrás é mais uma Huracan eu olhei esse cara eu olhei esse STO achei que era uma aventadora mas não é é a é a Huracan STO ó galera chegamos aqui onde eu sempre vejo na minha casa sentado na cadeira só que hoje aqui eu tô presente outro piranga da Avenida Europa vamos ver o que tem aqui e cara olha o que tem aqui camarim, se não me engano é 7.9 esse modelo se não me engano modelo do Bumblebee eu gosto desse carro acho muito bonito teria muito fácil olha que animal cara, olha que bonito esse carro aqui sério esse carro aqui eu gosto eu gosto de Transformers nossa, olha o GTAizão que tem aqui coisa linda tem uma Meca aqui uma Meca ali atrás tem um Camaro ali também igual o do outro que legal ver duas gerações de Camaro no mesmo lugar a geração mais antiga a geração mais nova vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui agora agora eu fiquei num lugar aqui galera na calçada aqui pelo menos pra eu ver se eu consigo filmar alguma coisa tô esperando o carro passar já gravei um outro aqui e galera acompanha lá no Instagram arroba embeckgarage tem conteúdo lá tô fazendo conteúdo pro TikTok também então cara segue aí nas redes sociais que com certeza vocês vão ver conteúdo lá e vai ficar sem conteúdo muito olha só que linda velho cara olha zero placa velho meu Deus do céu cara M3 nas novas zero zero ainda acho que uma M2 passou ali acho que é uma M2 não tenho certeza porque eu não vi o carro atrás acho que é uma M2 que passou DS3 olha tem que ter o representante dos pontos faz igualzinho meu ainda cara olha só um puminha cara teria muito mas assim teria muito fácil um desse ainda faria um projeto sensacional cara eu gosto de um puminha cara sério eu gosto não sei se é por causa do design mas eu gosto tá vindo alguma coisa diferente olha lá vamos ver o que é nem 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 mano era o NSX cara era o NSX eu nunca vi o do carro pessoalmente cara só em foto vídeo eu nunca vi cara mano que alucinante cara nossa não já acabou o vídeo acabou cara olha só que da hora que louco olha o mondinha cara tá da hora esse mondinha hein velho parabéns pro sono aí olha aqui temos mais um clássico coisa linda velho ó mais uma meca barca barcona hein meu olha o passatinho cara pô velho cara um dia quando o meu terminar o meu ficar pronto vou dar um rolê desse cara cara olha que da hora o mondinha quadrada a cor dele cara aqui diferente pra caramba a cor dele galera olha o que tá vindo ali eu acho que é uma 355 ver é uma 355 olha que coisa linda meu meu Deus do céu cara o Ferrari muito linda mano o mondão aqui passando cara se liga no estilo do Hulk cara tá bonito o Hulk hein cara olha isso velho 488 Spider velho coitada cara meu Deus do céu aí tem mais um combo aqui ó nossa cara olha o Aston Martin velho cara é incrível eu tenho 23 anos vou fazer 24 no final do ano moro desde que eu nasci em Curitiba eu só vi um Aston Martin só e eu vi parar numa loja faz pouco tempo um dia andando em São Paulo já vi dois cara é cara é absurdo tô falando aqui é outro rolê e pior que não é nem dos velhos é dos mais novos ainda cara cara surreal olha o voyagerzão legal hein olha o Aston Martin novo aqui mas cara esse carro aqui eu vou mostrar ele de volta porque cara olha que espetacular esse carro olha que espetacular é galera só uma coisa eu sou meio ruim de vista de longe então se eu errar de longe algum carro que eu tô falando dá um desconto aí é sério eu sou meio ruim de vista de longe é só um ou outro que eu consigo ver de longe mas um por exemplo que eu nunca vi de perto eu provavelmente vou errar o nome mas de boa vou esperar chegar mais perto pra eu dizer qual que é mas pera aí tá vindo um Mustang cara não na boa esses Mustang são bonitos pra caramba se eu tivesse grande eu teria um talvez uma curiosidade que vocês não saibam eu gosto bastante de Mustang eu gosto demais demais eu sou muito fã de Mustang esses mais novos eu acho bonito só cara tem um 500 no meu coração que é o ano ali é 2005 esses Mustangs 2005 se eu não me engano 2008 acho que 2009 2010 eu tenho facelift dele mas cara esse Mustang é um Mustang que tem é assim no meu coração que eu brincava desde quando eu era pequeno eu tenho um carro Rinaldi um surrado e se eu tivesse uma coleção é um dos carros que com certeza eu teria na minha coleção cara esse carro tem em Curitiba mas se eu não me engano nunca vi ele olha que da hora mano esse carro é muito lindo de perto velho uma AMG GT acho GTR se eu não me engano né Black Series isso se eu errei o nome dela toque nos comentários nossa eu tô igual criança no parque cara tô igual uma criança aqui velho de empolgadas vocês não tão ligados velho nossa como que eu gosto disso aqui velho sério vocês não vocês não tão ligados eu gosto muito muito disso aqui olha uma Meca mais uma marca padrão bonita hein essa geração eu acho bonita também agora essa geração aqui essa daqui pra mim é a geração mais bonita de Mercedes não tem pode falar o que for cara se você perguntar a geração mais bonita que eu gosto da Mercedes é dessa essa geração pra mim é a mais bonita que tem cara não tem quadradona se olha imponente velho tesão eu acho que vem vindo uma Porsche lá galera pra você ter uma ideia essa distância que ela tá agora eu vi que ela é uma Porsche mas daquela distância lá atrás que ela tá eu não consigo enxergar eita velho eita coisa linda viu dono da Porsche olha mais um aqui velho cara essa geração da Porsche pra mim é a mais bonita que tem olha mais um aqui meu Deus céu temos um trio de Porsche velho temos um trio e olha o muçangão aí de volta coisa linda demais velho olha só olha que da hora olha que da hora uma limusine que da hora velho cara esse trio foi pesado agora um Porsche atrás do outro olha esse flagra foi pesado agora viu olha uma BM conversível vamos por cima agora que eu percebi velho ele é mexidão cara da hora o projeto corcinha hein galera fazer um apelo aqui por favor se inscreve no canal aí dá like no vídeo começa a acompanhar os vídeos aí galera vamos ajudar a fortalecer pra gente trazer todos os carros aqui pra São Paulo pra dar um rolê cara isso aí foi um Celtinha velho que fez isso Celtinha Celtinha cara não adianta não adianta Celta é Celta respeita o Celta mas se inscreve aí no canal dá like no vídeo cara já fortalece aí pra gente poder trazer os carros aqui e fazer um rolezão desse cara imagina que da hora velho é galera dá uma baixada no movimento aqui agora vamos pra outro lugar vamos ver se a gente vai lá na loja da Ferrari pra ver como que ela é de perto galera chegamos aqui eu acho que é o o cara santo grau do automobilismo pra mim cara cara é sério eu acho que o dia que eu tiver uma cara eu posso falar cara acabou minha vida aqui já zerei minha vida acabou o que esse cavalinho aqui significa pra mim é muito galera isso isso eu amo de paixão cara isso aqui é minha paixão eu gosto de Ferrari não pelo valor mas pelo que ela é é uma coisa de paixão de criança mesmo de criança ver Fórmula 1 brincar com Ferrari da Hot Wheels sabe meus carrinhos alguns na época quando comecei a fazer eram da Ferrari e cara tá aqui hoje poder ver cara uma loja Ferrari velho pra mim é o meu sonho é entrar numa na verdade eu nunca consegui realizar esse sonho meu sonho é entrar numa imagina a T é absurdo olha cara vamos ver o showroom deles aqui cara olha que coisa linda velho essa daqui é das mais novas acho que é a 812 eu não falo super fast é a 812 esqueci qual que é a dela tem outra 812 ali tem uma F8 ali atrás e aquela ali galera perdão mas tá dando muito reflexo e o meu olho não consegue enxergar daqui então fico na devendo aí qual que é o modelo tem uma Ferrari da da Fórmula 1 aqui também cara é um paraíso velho imagino você tirar uma coisa dessa zero daqui cara pra mim tá aqui velho já é quase a realização de um sonho cara não tô zoando cara quem me conhece sabe que Ferrari mexe comigo Ferrari é minha paixão cara não adianta isso aqui pra mim cara um dia eu poder ter ou entrar ligar ouvir o som dentro do carro disso aqui cara acho que eu choro sem mancada nenhuma trabalhar estudar não sei se um dia eu vou conseguir uma dessa mas cara o dia que eu tiver velho cara fiquem sabendo eu não sei explicar o meu sentimento que eu tenho por essa marca cara eu não sei eu não tô não é não tô puxando saco cara quem me conhece sabe o quanto eu amo essa marca não existe eu não sei como dizer meu sonho mesmo do meu sonho é uma 458 essa aí é do meu sonho cara meu sonho é ter uma dessa daí eu acho lindo o design motor V8 aspirado ou uma 360 cara linda demais eu teria qualquer Ferrari se tivesse dinheiro eu comprava qualquer Ferrari a Ferrari que desse pra comprar eu estaria comprando realizando um rolê aqui em São Paulo rolê automotivo no talvez nos melhores lugares que eu podia estar loja da Ferrari cara galera tá aqui cara desde aqui de perto é muito é muito gratificante cara sério meu sonho é entrar numa vocês não estão ligados sério finalizando o rolê automotivo aqui da melhor forma possível da melhor forma possível seria podendo ver um carro de perto mas só de poder estar aqui e ver isso daí de perto já é muita coisa cara eu tô chorando só por estar na frente da loja velho cara imagina tendo uma cara velho velho qualquer uma qualquer uma qualquer uma cara acabou hoje é outro dia e eu já estou em Curitiba a viagem acabou tudo bem de viagem uma viagem muito legal inclusive gostei um pouco da cidade mas eu quero conhecer ainda mais ela e deu pra ver várias naves né galera como vocês puderam ver aí no vídeo cara cada olha sério o rolê de São Paulo é diferenciado cada nave que eu vi lá vi eu acho que o mais doido que eu já vi de todos eu acho que lá eu acho que na minha opinião eu gosto muito de Ferrari se vocês puderam ver no vídeo né e tudo mais vi várias Ferraris uma Ferrari 308 se eu não me engano placa preta inclusive mas o carro que eu mais gostei de ter visto porque eu nunca tinha visto na minha vida foi o NSX esse carro pra mim foi cara sei lá foi incrível ver esse carro então eu fico por aqui se você gostou desse tipo de conteúdo por favor deixe o seu like deixe o seu comentário aqui falando sobre o vídeo se inscreva no canal e habilite o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do Embeck Garage fechou? eu fico por aqui um grande abraço pra vocês anota a placa é o Embeck eu fico por aqui eu fico por aqui e aí